Você está vendo Pouca! Max é dono de uma prodigiosa imaginação. Sonhe, Max. Mas quando a chuva se transforma em um tornado real, ele, Sharkboy e Lavagirl viverão as mais extraordinárias aventuras. Que o melhor sonhador vença! Cinescópio apresenta as aventuras de Sharkboy e Lavagirl. Amanhã, às 11 da manhã. O garoto está batendo um bolão na Pebequins. E a turma está brincando de montão na Pebequins. Pra se divertir, cantar e rir, como é que faz? Vem na Pebequins que é demais! É de vezes, porque brincar é coisa séria. Coleção Super Trunfo. Desafie seus amigos. Mostre o poder de seus dinossauros. Escolha. Compare. Vença. Jogue com coragem. Sem cartas, sem chance. O melhor dos melhores tem um Super Trunfo. Dinossauros é da coleção Super Trunfo. Jogo é Grou. Quando a gente receber o diploma, tudo vai acabar, não é? E por que acha que a gente vai receber? Prepare-se. Dizer adeus nunca foi meu forte. O que dizer adeus? O maior sucesso musical de todos os tempos chega aos cinemas. O show deve continuar. Walt Disney Pictures apresenta High School Musical 3. Ano da formatura. 24 de outubro nos cinemas. O mundo da TV e do cinema sem segredos. Não há nada que detenha os apresentadores. Olha lá, Jaqueline. Uma onda de assaltos invade a cidade e nos informam que a polícia de Lego City já está fundo as mãos à obra. É, Ângelo. Já estão trabalhando na nova delegacia de Lego e a central de comando está planejando uma missão secreta. O helicóptero da polícia vai sobrevoar a área mais complicada e a moto vai padrullar o dia todo. Graças ao novo equipamento da polícia de Lego City podemos respirar tranquilos. Sou Jaqueline Monteiro. E eu sou o Ângelo Delgado. Somos os apresentadores e estamos de olho em tudo. Até a próxima, amigos! Com macacos malucos, é cada macaco no seu galho. Puxe com jeitinho. Que sorte! É tudo ao contrário. No final, quem tiver menos macacos ganha. Quem tiver mais macacos malucos. Jogo é growl. Continue vendo Pucca!